Clarinha, tá pronta pra trolar o Vitor? Sim. Então abaixa aí que ele tá vindo. Baixa, 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 baixa. Ele tá chegando. Quietinha. Oi, filho. Oi. Onde é que tu quer ir? Na praia. Tem certeza? Sim. Mas com quem tu vai te encontrar na praia? Com meus amigos. Só que tu só vai na praia com uma condição. Qual? Ah, não. E vai lá.